Oi, meus amores! Gente, eu tô comendo cuscuz, ó, cuscuz, feijão e sardinha, adoro! Gente, vocês viram que babado o patrão vai fazer com Dona Lúcia, vai colocar na comida dela. Gente, vocês viram ele falando que babado, né? Que mulherzinha, o que você já tá conversando aí? Que mulherzinha fofoqueira! Ela tá fofocando demais, hein? Oxi, ela tá procurando fofoca, né? Mano, ela tá aí, pessoal, que pessoal coisa nenhuma! Eu não vou trabalhar! Ô, Dona Lúcia, você tem que saber que ela tá na hora do almoço dela. Ela tem uma hora de almoço e tem uma hora de descanso dela. Não é você chegar e mandar ela trabalhar, não. Porque tem que trabalhar você que não faz nada. Pra que você não passou a casa? Você se metendo, não lhe cabe. Ninguém lhe chamou aqui nas conversas. Se metendo, não se cabe, não. Você tá na minha casa, você tem que escutar o que eu tenho que falar. Viu? Rapaz, aqui é conversa das mulheres. Não é dos homens, não. Você só manda da sala pra lá, nem da cozinha, não. Das mulheres, não. Quando eu tava conversando com a senhora. A senhora que veio se metendo onde não é chamada. A outra fofoqueira. Jô, você e meu gênio, é dois fofoqueiros. Mais do que você, não. O fofoqueiro é você. Ela tá com raiva, viu? Porque não tá com os novinhos. Isso, pense que você veio. Ninguém dizia assim, Dona Lúcia é fofoqueira. Agora, você e Jô é demais. Mas eu escuto falar assim, ó aí, seu Arthur. Dona Lúcia tá ali com o marido dos outros. O marido dos outros tá ali. Coisa bonita pra vocês. Vamos parar de conversa. O fofoqueiro já tá com fofoqueira inventando. Ó, gente, já vou. Deixa eu ir. E não dê ouvido pra ela, não. Tá bom, patrão. É, Dona Lúcia. Só deixa eu comer em paz, Dona Lúcia. Por favor. Vamos aí, vocês. Uma fofoca. É, gente. O patrão não fica por baixo, não, hein? Mas eu gostei quando ele falou que escuta dizer que ela tá com os novinhos dos outros, casado, babado. E aí, gente.